Tenho oito vitórias de M.A. Eu quero essa chance pra mostrar que eu sou capaz de mais e vou entrar no UFC porque eu mereço. E não vou estar ali só pra somar, vou ser a campeã da minha categoria e vou pra balar. Meu nome é Stephanie Almeida, tenho 29 anos, sou natural de Manaus, Amazônia. Amazônia